Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E hoje trago para vocês os buffs e nefes da atualização 2.11 do Vainglory Muitos jogadores acreditam que para subir de ranking, para ser um jogador profissional O que basta é apenas ter habilidade Mas se engana muito quem pensa isso Acredito que na verdade 30% do que você precisa para se tornar um jogador melhor Ou um jogador profissional é habilidade Os outros 70% é muito estudo, treinamento e dedicação E o estudo, meu amigo, é grande parte desse percentual E uma das coisas principais que você precisa estudar São as mudanças nas habilidades e atributos dos heróis em cada atualização E é por esse motivo que esse vídeo aqui é tão importante Então recomendo que você assista esse vídeo até o final E preste muita atenção em todas as mudanças Se possível vai anotando também aí Para ficar ligado nos próximos drafts das suas futuras partidas ranqueadas Na atualização 2.11 do Vainglory Esse tipo de vídeo, apesar de curto, ele dá bastante trabalho E eu conto com seu apoio para que eu possa dar continuidade a esse trabalho aqui no Youtube Então se possível desce aqui embaixo e clica nesse joinha No gostei, no like Cara, isso me incentiva demais Você não faz ideia do quanto me incentiva a estar produzindo cada vez mais conteúdo Além disso, ajuda a ferramenta do Youtube a sempre estar te enviando vídeos aqui do canal Inclusive vídeos relacionados a esse tema Se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no canal Não perde tempo Clica nesse botãozinho vermelho aqui escrito inscrever-se E vem fazer parte da família Aproveita e clica nesse sininho logo ao lado Assim você será notificado sempre que tiver vídeo novo E se você já é inscrito, também vale a pena conferir se o sino está ativo Se não tiver, ativa para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Sem muita enrolação, vamos para o que interessa Vamos para os buffs e nefes da atualização 2.11 do Venglore Vamos iniciar falando de uma boneca que carrega pelo Fold Uma pencheira de 1 metro e meio Isso mesmo, estamos falando da Alpha Mas pelo que parece, nessa atualização a Alpha não se deu tão bem Começando pelo seu bônus heróico O tempo mínimo de reinicialização acabou aumentando De 2.0 para 2.5 Além disso, ela também sofreu algumas alterações na sua primeira habilidade A taxa de cristal foi reduzida de 200% para 180% E a taxa de cristal por pilha também foi reduzida de 40% para 30% Com isso, sem dúvida alguma, a Alpha acabou tendo um nef nessa atualização Ardan, um dos principais suportes utilizados nessa atualização E era um herói que estava dando muito trabalho Principalmente quando ele fazia a utilização do Echo Junto com a sua Ultimate Aquilo ali dava muita dor de cabeça para os adversários E complicava muito a situação Haja reflexo para tanta Ultimate, pai Para dar um jeito em tanta apelação Assim que acabou aí prejudicando um pouquinho Ardan Confira só quais foram as mudanças A mudança primária foi no seu atributo de saúde que acabou sendo reduzido Habilidade B O dano dessa habilidade acabou sendo reduzido Porém, a porcentagem do dano bônus dessa habilidade acabou tendo um aumento E foi de 25% para 40% Porém, essas mudanças não tem muito a ver sobre o que falei na introdução desse herói Sobre a questão da utilização do Echo junto com a sua Ultimate A mudança nessa habilidade com relação ao Echo foi a seguinte Agora quando essa habilidade for utilizada e ela já estiver em jogo A anterior será cancelada Com isso agora não teremos mais duas Ultimate do Ardan em jogo ao mesmo tempo Acabando dificultando bastante ali a vida do adversário Então será apenas uma por vez Ele tem que pensar bem se vai valer a pena agora fazer esse Echo ou não Apesar do aumento da porcentagem do dano bônus da sua segunda habilidade Não resta dúvida O Ardan acabou sofrendo um nerf nessa atualização Baron Esse herói com a build CP acabou ganhando bastante espaço na atualização 2.10 do Venglore Estava causando dano ali considerável Ou melhor, bem mais do que considerável com sua build CP Por conta disso, a sua primeira habilidade acabou tendo dano reduzido na sua taxa de cristal Que caiu de 190% para 170% Porém, essa não foi a única mudança no Baron A sua Ultimate também teve uma pequena mudança Que foi no tempo de recarga da sua habilidade que acabou sendo reduzido Então a sua Ultimate teve o tempo de recarga reduzido Então foi um buff nessa habilidade Porém, a sua primeira habilidade acabou sofrendo um nerf Com a redução de 20% na sua taxa de cristal Com isso podemos afirmar que o Baron teve um nerf na sua primeira skill E um buff na sua Ultimate Porém, eu vou deixar essa afirmação final de buff ou nerf Para vocês que estão assistindo o vídeo nesse momento Comenta aqui abaixo o que você achou sobre essa mudança Se foi favorável ou desfavorável Se foi um buff ou um nerf Batistão O tempo de recarga da segunda habilidade desse herói acabou subindo nessa atualização Essa foi a única mudança Então tá confirmado Batista acabou sofrendo um nerf na atualização 2.11 Black, a taxa de saúde da sua segunda habilidade foi reduzida Isso mesmo, de 13% para 12% Agora a durabilidade desse herói em jogo estará um pouquinho menor Celeste, a taxa de cristal da supernova foi reduzida Isso mesmo, de 220% para 200% Até agora só tivemos nerf até aqui Até parece que a atualização 2.11 do Venglore só terá nerf E nenhum herói terá uma melhoria Mas acredito que isso vai parar um pouco por aqui Porque o Flicker teve uma melhoria nessa atualização Apesar de não ter sido assim grande Coisa que vai deixar ele totalmente no meta E sendo o herói suporte mais utilizado Longe disso Porém será sim um buff O tempo antes de iniciar sua ultimate Acabou sendo reduzido nessa atualização Foi de 1.2 para 0.8 Com essa mudança agora acredito que o Flicker vai proteger Ajudar seus aliados Proteger, salvar em um momento ali importante Um pouco ali mais rápido Evitando que seu aliado acabe sendo eliminado Glaive, ele teve uma pequena alteração no seu atributo de saúde Que acabou aumentando Essa foi a única mudança nesse herói Com isso ele teve um buff junto com o Flicker Então são dois buffs confirmados Grace, essa era uma heroína que estava sendo um pouco esquecido ali na atualização 2.10 Mas não deixou de ser um excelente suporte Porém na atualização 2.11 Acredito que ela estará no meta Sem dúvida alguma E estará em várias das partidas ranqueadas nessa atualização Na posição de suporte A primeira mudança foi no seu atributo de armadura e escudo Que acabou subindo De 20 a 60 para 20 a 70 Habilidade B A redução do dano de escudo sagrado acabou aumentando nessa atualização De 30% foi para 40% Além disso, sua segunda habilidade teve o custo de energia reduzido De 125 para 100 Então com isso, sem dúvida alguma Grace teve um buff nessa atualização Idris A taxa de cristal do seu bônus heróico subiu nessa atualização Foi de 90% para 100% Além disso, a amplificação de dano com a sua primeira habilidade acabou subindo também Com isso, sem dúvida alguma O Idris teve um buff nessa atualização Jolie A taxa de cristal da sua segunda habilidade foi aumentada de 135% para 160% E não para por aí A taxa de cristal da sua ultimate também subiu De 300% para 350% Com isso, está confirmado A Jolie CP teve um buff nessa atualização Cosca O dano da sua primeira habilidade acabou subindo Além disso, a taxa de cristal da sua segunda habilidade subiu De 80% para 90% Com isso, sem dúvida alguma Cosca também teve um buff nessa atualização Cru O dano por pilha da sua segunda habilidade foi reduzido nessa atualização Essa foi a única mudança nesse herói Com isso, está confirmado Cru levou um nerf na atualização 2.11 Lore Essa heroína teve bastante mudanças nessa atualização Porém, farei o possível para passar as informações de forma mais clara e resumida possível Bônus heróico A taxa de cristal nos ataques básicos subiu de 60% para 70% Então, seu bônus heróico teve um buff Habilidade B A duração do retardo foi reduzido de 1 segundo para 0.45 segundos Taxa de saúde de 0,03% Adicionado ao atordoamento dessa habilidade Com isso, quanto maior for a saúde da Lore, maior será o tempo de atordoamento Além disso, o tempo de recarga dessa habilidade subiu Já o dano por segundo foi reduzido E a taxa de cristal do dano por segundo subiu de 90% para 110% Habilidade B O tempo de recarga subiu e o retardo foi reduzido Além disso, a taxa de saúde de 0,017% da sua saúde foi adicionada ao retardo dessa habilidade Então, quanto maior for a sua saúde, maior será o retardo dessa habilidade Com um limite de 50% da sua saúde Porém, isso terá um limite de 50% de aumento Ultimate Foi adicionado a taxa de saúde de 15% Porém, será necessário 1.333 para conseguir o poder completo Na atualização 2.10, a Lore estava se dando muito bem como carry ou como suporte como capitão Como carry, além do seu dano absurdo, ela também estava ajudando demais A sua equipe tinha ainda bastante poder utilitário Com essa mudança, acredito que ela terá que escolher um caminho Como suporte, ela precisará fazer bastante itens de saúde E se optar por fazer um caminho de carry de cristal Ela não terá tanta utilidade assim para a sua equipe Nesse caso, considero essa mudança um balanceamento Porém, gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre essa mudança Comente aqui abaixo, estou bem curioso para saber qual vai ser a opinião da comunidade em relação a essa mudança Foi um nerf ou um buff? Lyra, bônus heróico A taxa de cristal no ataque básico inicial subiu de 50% para 60% Sua habilidade A também teve algumas mudanças A explosão de cura foi reduzida de 60% para 50% O impulso de velocidade também caiu de 2.0 para 1.5 E a taxa de saúde também foi reduzida de 13% para 11% Com isso, a Lyra acabou tendo um nerf na sua primeira habilidade Não será um suporte assim tão útil para a sua equipe Apesar ainda de continuar sendo um excelente suporte Porém, como carry, acredito que ela pode dar um pouquinho mais de trabalho nessa atualização Então temos aí um nerf na sua primeira habilidade E um buff no seu bônus heróico Porém, acredito que essas mudanças foram mais prejudicial do que favorável para a Lyra Então, tá confirmado, é um nerf Mas claro, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa mudança Comente aqui abaixo se você concorda que esse é um nerf Ou se você acredita que é um buff aí Por conta da taxa que acabou aumentando em 10% No seu ataque básico inicial do bônus heróico Ren, bônus heróico A taxa de cristal acabou subindo de 70% para 80% Além disso, a porcentagem do reforço de saúde recebido por dano acabou aumentando Foi de 25% para 30% Com isso, sem dúvida alguma, o Ren teve um buff nessa atualização que foi no seu bônus heróico Ringo, o poder de arma e o alcance dos seus atributos subiram Com isso, o Ringo teve um buff nos seus atributos Rona, Ultimate, o tempo de recarga subiu de 4 para 6 Já a taxa de arma dessa mesma habilidade foi reduzida Isso aí, de 175% para 160% E o reforço de saúde por nível dessa habilidade foi alterado Com isso, nessa atualização, a Rona teve um nerf na sua Ultimate Algo que eu já estava esperando aí, sem dúvida alguma, iria acontecer Então, tá confirmado, nerf na Rona Samuel, habilidade A, a taxa de cristal aumentou de 100% para 105% E a taxa de cristal da habilidade A reforçada também subiu de 115% para 120% Habilidade B, a velocidade de movimento bônus do Overdrive dessa habilidade foi retirada E a distância percorrida foi alterada Com essas mudanças, acredito que o Samuel teve um buff Sol, o dano da sua segunda habilidade foi alterado de forma negativa Com isso, esse herói teve um nerf na sua segunda habilidade Sky, a taxa de arma da sua primeira habilidade subiu de 70% para 90% Vox, sem dúvida alguma, essa mudança vai dar muito o que falar Porque, pelo que parece, finalmente esse será o retorno do Vox CP E vocês já já verão o porquê Começando pelo seu bônus heróico Que teve a taxa de cristal aumentado de 90% para 100% Além disso, o dano da sua segunda habilidade do rebote acabou sendo aumentado Com isso, acredito que será o grande retorno do Vox CP Em breve, trarei para vocês uma partida ranqueada com o Vox CP Vamos dar uma conferida junto com o Mekta, esse herói com sua build e com seu caminho cristal Então é isso, jovens, esses foram os buffs e nerfs da atualização 2.11 do Venglória Por favor, comenta aqui abaixo o que você achou sobre essas mudanças Não se esquece de gankar aquele like Porque esse vídeo dá bastante trabalho para ser produzido Apesar de ter um tempo bem curto no seu resultado final E se possível, clique na ferramentazinha aqui de compartilhar vídeo Manda nos grupos do WhatsApp e Facebook Manda para o seu amigo Noob ficar atualizado também Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido o vídeo até aqui Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau!